Música E aí pessoal, estamos aqui nas nossas últimas aulas de comunicação empresarial e gostaria de falar agora para vocês sobre a área da comunicação cultural A área da comunicação cultural é um elemento da comunicação empresarial um conceito da comunicação empresarial que se refere principalmente ao ambiente interno das organizações O Galdão Store 4 fala sobre a área da comunicação ambiental relacionando ela com alguns dos conceitos que nós já vimos ao longo do curso Fala das redes, dos fluxos, dos níveis, dos canais e dos ruídos Em volta desses elementos estaria os comportamentos comunicativos e daí a formação da cultura organizacional Tudo isso montaria o que ele chama de área da comunicação cultural Então, seriam os elementos comportamentais dos elementos das pessoas das organizações dentro da organização Essa área da comunicação cultural traz um grande benefício ao gestor aos gestores, ao comandarem seus grupos de trabalho Porque proporciona as seguintes formações de tarefas Proporciona as seguintes atividades para a melhor gestão da comunicação e da gestão em geral da organização ou dos setores A área da comunicação cultural, então Ela estabelece as seguintes tarefas básicas para o gestor O estudo das comunicações informais O estudo das comunicações formais Então, volta ao conceito Voltam aos conceitos de redes E de canais formais e informais que já foram vistos em outras aulas Esse estudo dos canais formais e informais das comunicações formais e informais possibilita que o gestor descubra como melhor como melhor navegar por entre os setores e as pessoas da organização Estudo dos fluxos de comunicação Então, o fluxo de comunicação deve ser compreendido pelo gestor para ele melhor administrar Estudo dos níveis de comunicação Quer dizer, os diferentes níveis que nós já vimos Nível interpessoal Nível intrapessoal Nível grupal Nível tecnológico A compreensão de todos esses níveis deve ser estabelecida para uma gestão da área de comunicação cultural bem feita Estudo do laço ou loop da comunicação Seria a compreensão que o gestor deve ter dos caminhos que a comunicação faz dentro da organização Para assim ele poder procurar estabelecer onde estão os ruídos que podem ser superados para poder melhorar a comunicação para poder atingir as metas para ser mais eficiente Deve-se fazer também análise das pesquisas sobre climas para direcionamento de estratégias comunicativas no sistema social interno Então, descobrir o clima organizacional faz com que o gestor entenda melhor como é aquela organização a cultura dela e daí estabelecer uma comunicação cultural mais adequada mais eficiente para as metas da empresa Estudo e análise dos ruídos provocados na rede de comunicação formal Então, deve-se procurar descobrir, estudar, pesquisar quais são os ruídos que a comunicação formal causa dentro da comunicação cultural Deve-se procurar saber as habilidades comunicativas das fontes e dos receptores Quer dizer as pessoas com quem o gestor está se comunicando quem ele está comandando e quem comanda ele também ele deve entender quais são as habilidades comunicativas dessas fontes dessas pessoas Porque as pessoas às vezes têm habilidades ou falta de habilidades que impedem a comunicação mais eficiente Estudo dos canais Ele leva a conhecer que canais ele tem disponíveis para poder trabalhar E finalmente análise e pesquisa do universo vocabulário do meio interno Então, ele deve compreender como foi dito na parte de sinergia qual é a linguagem que as pessoas têm qual o nível de linguagem que as pessoas têm para poder se comunicar de maneira mais adequada de maneira eficiente e eficaz também dentro daquele parâmetro de linguagem disponível das pessoas com quem está se comunicando É muito comum em empresas setores executivos setores mais instruídos não conseguir se comunicar com setores mais operacionais justamente por causa desse desnível de linguagem de linguagem da linguagem de linguagem Obrigado.